Fala galera Garcia aqui atrasando para vocês hoje mais um vídeo galera o vídeo de hoje cara na moral sério mesmo que a americana tá fazendo a gente de idiota tá fazendo a gente de imbecil e olha aqui ó o cara o nego babando ovo de youtuber aqui ó mas se você vê aqui ó parabéns fulano parabéns ciclano ó a live do ano para uma mina aqui a live do ano passado foi muito melhor muita gente a maioria não fez diferença deviam ter feito igual do ano passado e chamado só uns três desses aí tipo jojo ted juliette sei lá velho tipo pra mim chama um cara só tá muito bem é verdade mas foi boa boa o que foi boa cara tá comendo merda tinha que usar um negócio do cacaroto né aqui ó cadê os comentários negativos teve um cara que falou aqui meteu o pau velho pior live isso aqui ó pior live pior black da história tiveram outros lá esposa tá aqui ó ficou ficou acordado aqui até 1 e 35 da manhã para chegar ali e dá 10% em jogos cara ridículo na moral 10% em jogos pega esses 10 por cento em jogos americanos e fia tu sabe aonde cara o dinheiro que você tá dando para esses youtuber zinhos aí precisa influências aí pega e dá de desconto para o seu público já falei isso milhão de vezes mas você está pouco se fudendo se o seu negócio é isso aqui ó 10 mil likes né é isso daí que você quer você quer você que é like mas não adianta olha aqui ó 134 mil visualizações então 10 mil likes beleza 10 mil likes e 134 mil dislikes então eu posso imaginar que são 124 mil likes a conta bater é isso daí então tipo uma palhaçada só vendeu cachaça só vendeu prangles vendeu não sei o que Chegou ali 10%, óculos, é a mesma palhaçada todo ano É óculos, é não sei o que, é não sei o que lá Semana passada você deu um cupom de 15% de desconto em jogos Pra chegar hoje na Black Fraude Porque é isso que vocês é Vocês são, e quem faz também é É uma fraude, não existe Black Friday no Brasil Não se pode levar o Brasil a sério E a culpa não é dos brasileiros Porque a americana não é uma coisa do Brasil Não é à toa que se chama americanas Então não vem falar que a culpa é dos brasileiros E a americana é tão bonzinho Então tipo, pior live da história Você pode ver aqui meu comentário, meu amigo O que é, é real mesmo E se isso acontecer, é melhor Porque ano que vem Não vai ter lixo ali falando Eu coloquei o vídeo do Felipe Neto aí Fazendo a live ano passado E nem falou que tinha negócio Jogo 30 30% de desconto E adivinha, esse ano ele também não falou que tinha Então tipo, chega jogos Ele está com dane-se Eles estão ali pra aparecer Pra ganhar mais gado Mais seguidores É isso daí que é Entendeu? Então tipo, nem os influencers Muito menos as americanas Está preocupada Com alguém Se é, ó, hoje Sexta-feira Você pode chegar numa porra de uma americana da vida aí Ou qualquer outra loja Vai estar o mesmo preço Vai estar tudo o mesmo preço Eu deixo tudo Cara, eu deixo coisas até que eu não quero Separado Só pra chegar no dia E ver que nada mudou E se mudou Mudou pra aumentar Jogos que tinha Tiram Pra quando acabar a Black Friday Voltar Então tipo, isso é uma vergonha Isso tem que acabar Entendeu? Isso tem que acabar Black Friday no Brasil É minha bola esquerda Entendeu? Black Friday no Brasil É ridículo É chamar brasileiro de otário É chamar brasileiro de idiota O negócio deles é fazer dinheiro Em cima dos panacas Que infelizmente, né? Somos panacas ali Dando visualização Para essa empresa De merda Né? Essa empresa de merda Que Cara, se amanhã Se tiver um Pirate Wars 4 Aí na Americanas Pode ter certeza Que vai estar 250 reais Que é o preço dela Amanhã, velho Sei lá De repente A gente vai Em uma Saraiva da vida Em uma Uma magazine da vida Entendeu? Do shopping Que Até na própria Americanas Mas eu vou fazer questão De ver os preços E filmar Não A galera Que tá lá trabalhando Porque eles não tem culpa Eles só estão fazendo O trabalho deles Né? Então, cara A minha indignação Tá aqui, ó E é isso daqui mesmo Que você tá vendo aqui, ó Que morram tudo De covid Fizeram o povo Só perder tempo Você chega ali E você tá ali Só pra ganhar dinheiro E fazer o povo De otário De panaca De imbecil Hoje é Black Friday Mas amanhã O povo Acorda cedo E trabalha Se esporra aqui Vai, vai tudo Encher o cu De cachaça Depois Entendeu? Ou vai encher o rabo De cerveja Ou vai pra puteiro Ou vai comer a mulher Ou vai dar o cu Vai fazer alguma coisa Entendeu? Então, tipo Cara Ridículo Palmas, americanos Palmas, tá? E, tipo Teve também coisa lá Que minha esposa Quis comprar Não pôde Porque tava dando Erro Da senha Do cartão Nem trabalhar Vocês sabem Vocês são uma vergonha Do início ao fim Tá bom? Então, galera No todo É isso daí Evite comprar Nessa loja Lixo aí Que tá pouco Se fudendo Para seus consumidores Tá? E depois Ainda quer ser A melhor loja Americanas Eu te comparo Aquelas lojas Que eram Boas Entendeu? Uma Ricarda Eletro Da vida Era muito Boa Se achou Alguma coisa Quem é Ricarda Eletro Hoje? Ninguém Toma cuidado Você tá no alto Quando tu Cair Tu vai cair De cara Tá bom? Porque eu sou Um canal Pequeno Sou um canal Pequeno Mas eu conheço Negócio Que Eu conheço Fonte Que vende Jogos Bem baratinhos Mas eu vou Falar Não vou Porque Nem os grandes Falam Né? Então tipo É isso daí E vocês Tão Explorando Os consumidores Literalmente Vem vendendo Jogos aí A trezentos Quatrocentos E caralhada Novecentos E pouco Enquanto Outras lojas Pequenas aí Tão fazendo Preço justo Vendendo por Noventa Duzentos E pouquinho Vocês São Não passam De uma Empresa Amoral Que chamam Influências Amorais Também Então Não tô É isso daí Valeu Falou Fiquem todos Com Deus Fui